E aí, rapaziada! CG560 Titã 2020 Tito S pra você, tá aqui, ó, missão especial, tá aqui, ó, com a sua sorronda é fácil, funciona, dá uma olhadinha, o look tá te esperando aqui, ó, aqui, ó. Grupo, gente, eu acho que até 26 contemplações mensais, é quase um golpe por dia, você tá esperando o que pra realizar seu sonho, vem pra cá, é só a sorronda pra cá, é fácil, eu tenho seu olho com Marcos Atalho, aqui seu sonho real.